Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada e independente de ensino, voltada ao mercado financeiro, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, tanto presencial quanto online, para qualquer parte do mundo. Acesse o nosso site e conheça a nossa proposta. Vamos analisar agora o euro para a próxima semana que começa dia 11 de outubro de 2010. O momento do euro ainda é de alta, o que se confirma pelo ADX, ainda apontando para cima, como vemos no gráfico aqui embaixo. Porém, temos a formação de dois doges, um no dia 7 e o outro no dia 8 de outubro, como vemos aqui. Novamente, vamos para o dia 7, aqui, este é o primeiro doge, e dia 8, este é o segundo doge. E estes dois doges se formaram em uma importante zona de resistência, que é a máxima, como vamos ver agora, que foi esta região de preços aqui, em janeiro de 2010. Temos, então, esta resistência, que era um antigo suporte, aqui, e que também era uma resistência, como vemos aqui. Então, toda esta zona, em 1,4030, é uma importante zona de resistência. A formação destes dois doges indica a indecisão entre compradores e vendedores. Portanto, vemos uma possível correção de baixa para o euro. E, principalmente, abaixo da zona de suporte, 1,3835 barra 1,3800, que é esta região aqui. E, com possíveis limites em 1,3500, este nível de suporte significa 38,2% de correção Fibonacci de todo este movimento para cima, que começou neste suporte, que começou neste suporte, 1,2645, até a máxima de ontem, em 1,4030. Este é o primeiro limite desta operação, este nível de suporte, 38% de correção. E o próximo limite seria este nível de suporte, que corresponde a 50% de Fibonacci do mesmo movimento total de alta, 1,2645 a 1,4028, que está em 1,3335, que é um famoso nível de suporte, que era uma resistência aqui. Então, temos resistência, que pode se tornar um nível de suporte. E, obviamente, caso os preços rompam a resistência 1,4030, o momento de alta do euro possivelmente continuará até a zona de resistência 1,4550. Acessem o nosso site acima, para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita. E a nossa próxima turma do curso presencial de imersão em Forex, será do dia 16 ao dia 18 de novembro de 2010. Muito obrigado a todos e bons negócios!